Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a mais um episódio de Oda Invasion Os verdadeiros Astecas estão em direção a verdadeira invasão Sunset Tudo bem galera? Vamos continuar nossa campanha aqui E eu estou ao vivo novamente pelo Twitch, se você não faz parte do Twitch, vem pra cá O link tá na descrição, tá? Mas basicamente twitch.tv barra canal do Aka Tudo bem galera? Me acompanha aqui que tem muito conteúdo, muita coisa rolando aqui E é muito bom poder jogar ao vivo com vocês, batendo um papo com vocês Galera, eu estou no meio de uma guerra aqui, se não me engano eu estava em guerra contra Toki E mais alguém que eu não me lembro agora quem era E aparentemente agora eu tenho esse cara aqui pra declarar a guerra Esse cara é aliado Yamaha, esses caras vão ter 5 regimentos Eu sozinho contra esses caras vai ser bem complicado E a mana na verdade né E a mana é aliado meio monte de gente, então isso aqui é meio perigoso E não dá pra chamar de cobeligerent E isso aqui seria um problema gigantesco pra mim, tá? Principalmente que esses caras tem exércitos, tem manpower, tem enfim, tudo Contudo é uma oportunidade porque se não me engano o exército desses caras tá aqui pra cima, tá? Então talvez a gente queira atacar esses caras sim Deixa eu ver se eu já estou acima do meu limite com um regimento pelo menos Não, não estou, então um regimentozinho aqui eu vou fazer pra ficar acima do meu limite, ok? Deixar esse cara sujir e daí talvez eu venha fazer, eu venha tentar ganhar a guerra desses caras aqui Já que eu tenho dois coisas aqui, tá vendo? Dois clientes, ok? Ok, vamos... isso aqui é um forte? Não, não é E aqui também não é Perfeito Então nessa região aqui eu não tenho um forte me travando basicamente Eu consigo andar daqui pra cá? Consigo, né? Consigo que é território mesmo, ok? Ok, ok, ok Beleza, deixa as coisas acontecerem Onde estão meus navios? Onde estão meus navios? Where are my ship? Cadê a galera? O que vocês estão fazendo? Vocês estão vindo pra cá, né? Ok Tem aqui o very much Sou calmo, beleza, ok? Ah, eu peguei esse cara aqui, né? Esse cara aqui que foi difícil que eu tive que andar pra lá e pra cá e tudo mais, né? Ok Isso mudou tudo Já apareceu a renascência, que é uma porcaria Faz o que isso, tá ok Você é Nambu, Tatsui e Yamana Cara, quem é Yamana? Isso aqui é a Chicago Cadê esses caras? O Gazawara tá lá embaixo A Yamana tá aqui Velho, você tá grandão, velho Você realmente tá grandão Esse cara aqui pode ser um problema Eu preciso atacar esse cara Só que pra atacar ele Significa envolver Yamana É complicado Trazer esse cara pra cá Beleza Agora você vem pra cá Acho que o exército ali saiu Saiu, perfeito E eu vou declarar guerra nesse cara aqui Porque essa guerra aqui vai demorar Pra eu conseguir fazer qualquer coisa agora Vamos declarar guerra Acho que vai dar certo Ok, let's go galera Só pra confirmar Esse cara tem 3 regimentos Se não me engano ele tá treinando mais regimentos aqui Mas só 3 regimentos não é o suficiente pra mim ganhar E esse cara aqui tem 2 regimentos Ele não vai vir pra muito mais do que isso Então eu vou declarar guerra não nesse cara Mas nesse cara aqui, por favor Eu vou colocar sem Goku Que dá 75% de expansão agressiva Que é bem melhor Let's go E vamos pra cima desse cara aqui primeiro É importante que eu derrube esse cara aqui primeiro Ele fez um cavalinho Deixa esse cara travar a movimentação Thank you very much Olha o filho da mãe Ah, tudo bem Você tá enfrentando o outro e não eu Isso é bom Fuck Sério que o cara já morreu? Tá, esse cara vai vir Derrubar esse exército aqui Provavelmente Isso é bem ruim Pra falar a verdade Então Vou tirar esse cara daqui Você vem pra cá Esse exército aqui Eu vou ter que fazer isso Você vem pra cá Aliás Vai ter que ser isso mesmo Eu preciso ir ali da stack wipe Eu preciso ir ali da stack wipe nesse cara Senão eu vou ter problemas Deixa eu dar um rest É bom Ah, meu líder morreu Oh, fuck Tá, isso é bem ruim Mas ok Você tá vindo pra cá Né? Esses caras tão treinando mais exércitos Eu preciso dar stack wipe nesse exército aqui Ah, dá pra parar de correr, por favor? Não adianta Porque esses lugares não são meus O cara vai correr até o final do universo aqui É isso Eu não pausei o negócio E agora isso aqui eu vou atacar em floresta e tudo mais Filha da mãe Tá vindo pra onde? E eu Provavelmente você está correndo mais ou menos nessa direção Ok Deve ser mais ou menos nessa direção Ah Ok What? Por que você tá Ah, esse cara levantou o exército Ok Tá Deixa eu fazer shift consolidating Vamos Oh, fuck Eu cliquei Eu Miss clique Mas tudo bem Deixa eu tirar esse cara aqui da guerra Pra que eu consiga Você tirou isso aqui, né? Oh, god, god, god Tem que fazer signa aquilo ali Deixa eu tirar esse cara aqui da guerra rapidinho Eu deveria ter feito isso Cara, eu tô com menos 2 de estabilidade Why? Why? Ok E aí você? Sou for peace Você ainda não sai da guerra? Ok Ah Sua capital tá aqui Esse cara não está fazendo siege Esse cara tá em guerra com você? Esse cara não tá em guerra com você Eu pensei que tava Tá Isso explica bastante coisa Sou for peace? Ok Agora sim Estou ocupando a capital dele Então ele resolveu É, pensando bem Eu acho que faz sentido a gente Sair da guerra Ok Thank you very much Agora eu tenho o mesmo tanto de exército que esse cara tem E isso é ruim Porque, né? Obviamente eu fiz um miscate Deixa eu vir pra cá Pra esse cara parar de Fazer Exércitos Esse cara levantando exército não é legal Tipo Não é nada legal Mas tudo bem Vou fazer mais um regimento aqui E vamos começar a fazer essa siege aqui Isso é importante Esse cara vai me atacar Tatsui Que é você Isso Esse cara aqui tá fazendo mais exército Não me parece Ele tem menos power pra isso Caso ele queira Preciso de mais um regimentozinho aqui saindo One Ok Thank you very much Aqui a siege é minha, né? Por garantia Isso aqui não está Eu não preciso bloquear aquele lugar ali O que é maravilhoso Ok, ok, ok Deu certo, galera Deu certo Acho que esse cara não vai Me atacar tão cedo Esse cara aqui Como eu ataquei ele, né? E eu Fragilizei ele Automaticamente ele foi atacado Por Por esse cara aqui O Rosso Kawa O Rosso Kawa vai ficar gigantesco Mas tudo bem É... Eles, olha eles É o preço que a gente tem que pagar Deixa eu pegar Esses caras aqui Isso aqui é bem perigoso Mas vamos lá Esperar o tique Tem sal Hum... Mas esse cara está pra cima Não vou embarcar não Deixa aquilo ali com o siege mesmo Essa guerra aqui já vai acabar Hum... That's not good Filho da mãe Tá, mas você está lutando contra oito aqui? What the fuck? Why? Você está lutando contra oito? Thank you Continua a siege Ok Essa siege aqui é bem importante pra mim Vou deixar Meu manpower ser consumido aqui Eu preciso dos meus homens aqui Esse cara está sofrendo siege Ele está em guerra contra a Oda E contra a Shiba Shiba é você Caramba Filho da mãe Filho da mãe Tudo bem Você não tem exército suficiente Pra fazer siege ali Eu acho Filho da mãe Você não vai pegar isso aí não, né? Isso é meu, pô Cara, isso é meu Shiba Calma, mano Para com isso 3-3-3 Nobutromo Perfeito Tá, isso está correto É um 3-3-3 mesmo Tá ok Tá ok 3-3-3 é considerável Isso aqui Não quero ficar com estabilidade negativa a esse ponto A jogatina O cara está ali em cima Está sofrendo Você vai vir para cá Aqui são florestas Não quero atacar aí não Pois eu recupero isso aí 10 pontos diplomáticos Ou 50 pontos diplomáticos 50 pontos diplomáticos Por favor Muito obrigado Vamos, galera Como é que eu estou de exército Enforce limit Estou 1 acima do limite O que está ok O que é que eu acho que funciona o limite aqui Para não torrar todo o manpower Ok Mano, guys Eu preciso acabar essa guerra aqui rapidinho Não deveria ser tão difícil assim Que lealdade, ok Ah, eu estava melhorando a relação com a Coreia Quase disso Ok Eu quero Isso, isso Não vai se pegar Tá, é o seguinte 1, 2, 3 Cara, você está em tech acima? Não, né? 3 Ok 1, 2, 3 Vamos lá Não teria problemas Para pegar isso aqui Ainda tem Vou precisar dessa grana aqui também Thank you very much Vamos fazer essa seed Provavelmente ele vai se entregar Agora ele já se entrega, né? Ok 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 Acho que eu quero fazer Coreia aqui primeiro Ok Ok, beleza E agora eu preciso finalizar essa guerra aqui Essa guerra vai ser finalizada antes Essa guerra aqui vai ser finalizada antes Esse cara aqui agora está conseguindo fazer seed Porque ele chamou os aliados dele Maldito Perdi minha província O pior é que essa província aqui Ela faz parte da minha Do meu território, tá vendo? Inclusive ele é uma das províncias mais desenvolvidas dessa região Filho da mãe Shiba, assim Não vai rolar, cara Como eu sei que é você que vai pegar isso aqui Pior que você Você é meu aliado O cara é meu aliado Ele não quis entrar na minha guerra aquela hora Mas depois ele declarou uma guerra própria Muito legal da sua parte Muito legal da sua parte Isso aqui é de Ashikaga Você é aliado de quem? De Date Que é esse cara aqui em cima Ok Então o meu próximo target é você E depois provavelmente o Esug O Esug é um Geralmente é um problema Aqui ele está tranquilo Ele não tem aliados nenhum Deixa eu mais aqui para trás E eu vou inclusive justificar a guerra Com o Esug Ok Boa Você pode, por favor, não fazer zoeira aqui O que você está fazendo aqui? Ah, estou fazendo aquele lead core Perfeito Beleza Ah, eu estou com o meu foco em administrativo Isso está ok Estou perdendo dinheiro nesse momento Estou com o Exército acima Deixa eu te consolidar aqui Para gastar um pouco menos de manutenção E vamos também Tentar controlar Auto Unrest nessa região Muito obrigado Beleza Vamos ver se dá tempo de fazer core aqui, galera Por enquanto é isso Eu deveria talvez também Diminuir um pouquinho a manutenção do Exército Essa guerra aqui Eventualmente vai acabar E não serei eu que ganharei ela Ela simplesmente vai acabar É uma pena, galera É uma pena mesmo Não ter pego isso aqui Mas ok Ok, ok Poderia ser pior Seria Seria um ponto e tanto isso aqui Forte nível 3 de cara Não seria nível 3 Seria um nível 2 Mas ia dar uma ajuda Nas próximas guerras Nessa região Estou gravando Estou gravando, Tricolor Seja bem-vindo, cara Tudo bem? É, eu estou com um Exército acima do meu limite Tá vendo? Meu limite é 4 Ou eu estou com 5 Exércitos É isso Só quero não perder dinheiro aqui Valeu É, então ok É isso mesmo Não tem muito que eu possa Fazer aqui Talvez eu devesse Proteja o comércio Aqui em Nippon Perfeito Pode ir E eventualmente Eu vou precisar De um pouco mais de navios também Que é isso Volta o autonomy change Perder dinheiro E ganhar Um Admiral com 50% de adição Depois vamos estabilidade Cara, é tudo ruim Doutor autonomy change Então, whatever Eventualmente Eu vou precisar de mais Alguns navios aqui Tá vendo? Uau Custa 20 É uma coisa que eu tinha esquecido Construir mais um por enquanto E eventualmente Eu construirei Um Outro A mais Assim que a gente tiver mais dinheiro Dinheiro aqui Tá sendo um problema, né? Por enquanto Eu posso usar isso aqui Eu poderia vender isso aqui Pra eu ganhar de grana Mas eu não quero Na verdade eu quero Quanto mais tirar Aqui melhor Vamos colocar alguns privilégios Pra esses caras O primeiro privilégio É É a produção de investigativos Eu vou mexer na lealdade No absolutismo máximo Se tá ok Vou ver alguns pontos aqui Ahn Tem que tomar cuidado Porque isso aqui mexe bastante Galera E você Militar power Talvez Tem algumas coisas bem roubadas Aqui Mas nada que eu precise Urgentemente Seria interessante Talvez Pegar militar power Mesmo Mas eu perdi 10% De crown land Não Deixa assim Por enquanto Só o ponto administrativo A mais Mesmo Estou Uma das coisas Que eu deveria fazer É começar a atacar Meus inimigos Né? Esqueci de setar inimigos Aqui Isso é ruim Deveria ter feito isso No início do jogo Ok Ah Imagino eu Que essa guerra aqui Seja no fim Certo? Colocar um exército Aqui em cima É Acabou Ok Foi do jeito Que eu imagino Beleza Ahn Isso aqui foi feito Core Normal até então Certo? Ahn Isso aqui tem 11 desenvolvimentos Eu vou pegar pra mim Preciso ficar um pouco Mais forte aqui E Deixa eu fazer corte Isso aqui Estou torrando Meus pontos administrativos Tem que parar com isso Ok E agora vamos colocar Inimigos aqui What? Você Meu aliado Ok É Eu realmente preciso Atacar a escada Urgentemente Senão eu terei problemas Você tá queda? É Exato Tá Isso aqui também Já vai terminar Core Eu acho que eu não vou ter Problemas de rebeldes Não Acho que eu não vou ter Pelo menos Vamos ver quem que eu posso Colocar como inimigo Vamos lá Taqueda eu posso colocar Aparentemente não Posso colocar o Esuji Que eventualmente Eu vou ter que atacar mesmo Tokugawa Que se salvo engano É meu aliado Certo? Ele é aliado de Shiba Nesse momento Shiba tem 3k de exército E você não tem nada O problema é que Pra eu atacar esses caras Eu preciso de muito exército Já que aqui é um forte Se bem que aqui agora É um forte nível 2 Eu preciso só de 6 regimentos Ok Então Tokugawa pode ser um cara Shiba pode ser outro Eventualmente Ogasawara Meio que não E Date Esse cara aqui em cima Date eventualmente Eu vou atacar ele Então eu vou colocar como inimigo Aqui Esse cara aqui com certeza Eu vou atacar Eu preciso ir pra ponta aqui Tá galera Pra quem não tá entendendo A movimentação que eu tô fazendo Eu preciso vir pra ponta aqui Pra eu ter mais colonial range E conseguir chegar Nas Américas mais rápido Basicamente isso Eu poderia fazer Nocebi ali em cima também Mas mesmo pra fazer isso Eu preciso de colonial range Ok Esse cara Ogasawara Definitivamente Você não né Tipo Por mais que eu já tenha Eu acho que eu já destruí Não Não destruí não Já que os caras me colocaram Como inimigo Você tem quem como inimigo Oda Yamana E Osh Bem embaixo Osh Tem 4k de exército E a mana Tem 4k também E o outro Sou eu Não sei se compensa Não sei se vale a pena Colocar esse cara como inimigo Isso é verdade Eu acho que o outro inimigo Eu vou dar uma segurada Tô com o Gawa Talvez Vale a pena O Esug Também Talvez vale a pena Eventualmente eu vou declarar guerra Em o Esug Depois dessa guerra aqui Vai ter uma guerra contra o Esug O Esug Tá sem aliados É um ótimo target Pra falar a verdade Vou fazer isso aqui Ok ok Deixa eu aumentar Minha manutenção Perfeito Eu tenho force limit Não Ok Esse cara é aliado de date Que tá aqui em cima O que é excelente Certo Excelente Você tem 3k Você tem 3k Perfeito Eu tenho 5 É nóis Eu quero um rendimento a mais Thank you very much Vou precisar E Eu só não tenho a mínima ideia Onde estão o exército desses caras Não consigo ver o exército desses caras Tamago Nambu Yamana Ogasawara Shimazu Sinceramente Eu não tenho a mínima ideia Onde estão o exército Aqueles caras Você venha pra cá Não quero perder barcos Não será legal Fazer isso Deixa eu dar um tique aqui Na minha Na minha moral Deixa eu ver se esses caras Não estão nível 4 Então Tec nível 4 Eu preciso pegar Primeiro tec nível 4 Antes de me aventurar Numa guerra contra eles Então Porque Seria loucura Basicamente Seria pedir pra perder a guerra Ok Corrupção gratuita Por que não Galera Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente volta aqui Com nossa Oda Invasion Tudo bem Meu nome é Laca Mas é um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau